Bom dia galera, achei que show que é uma tuta cidade Olha o cheirozinho como cresceu Olha o cheirozinho Cheirozinho Gostaram que esse aqui não é bravo gente, igual o outro era bravo Eu acho que ele escuta a minha voz dele pequeno já Então o outro quando eu achei o bicho era uma fera Quase comeu meu celular uma vez Mas esse aqui não Esse aqui não é bravo não Olha o cheirozinho Cheirozinho Tá começando a nascer as peninhas da asa Esse ano saem as primeiras peninhas pretas As penas da asa que nascem primeiro Então as primeiras peninhas pretas A turma fala que o urubu é branco gente O urubu não é branco, o filhote de urubu não é branco A turma fala que é branco, mas não é branco Ele é marrom Ele nasce marrom um pouquinho mais claro que isso aí Um beijinho e depois ele vai amarronzando Ficando mais escuro Mas essa história que filhote de urubu é branco é mentira Aí ele vai ficando escuro Escuro Ô cheirozinho Aí começa a nascer as primeiras penas da asa ali Depois começa a nascer umas penas nas costas Aí ele vai ficando preto Essa história que filhote de urubu é Filhote de urubu é branco é mentira Só que ele só fica abaixado assim A posição de defesa dele É isso aí galera O cheirozinho é show de bola Aí Isabel Isabel o nome Tem que dê o nome pro cheirozinho Ô cheirozinho Tem que dê o nome pro 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 cheirozinho